Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dois temas que sempre causam muitas dúvidas entre as mulheres. O magnésio para o cérebro e o colágeno para a pele. Existem muitos mitos circulando sobre esses assuntos e hoje, como ginecologista que acompanha de perto o impacto desses nutrientes na saúde, eu vou desvendar os principais mitos e trazer as verdades com base em ciência atualizada. Vamos lá? Vou começar falando sobre o magnésio, um mineral essencial para as diversas funções do nosso corpo, incluindo até a saúde do cérebro. Vamos lá? O mito número 1. O magnésio, ele aumenta imediatamente a nossa capacidade cognitiva? O que você acha? Será? Muitas pessoas, elas acreditam que basta tomar suplementos de magnésio e que quase instantaneamente o cérebro vai funcionar de maneira muito mais eficiente. A verdade é que o magnésio é importante para a saúde cerebral, mas seus efeitos, eles são graduais. Estudos mostram que ele ajuda na melhora da função cognitiva ao longo do tempo, especialmente em pessoas com deficiência nesse mineral. Ou seja, o magnésio é um investimento a longo prazo, ele não é um atalho rápido. Por isso, você tem que tomar por um longo período de tempo. Mito 2. Quanto mais magnésio você consumir, melhor será o funcionamento do seu cérebro? Será que é verdade? Na verdade, consumir magnésio em excesso pode levar a problemas como diarreias, desequilíbrios hidroeletrolíticos e sem trazer benefícios nenhum extras para o cérebro. O segredo está na dosagem adequada, o que varia para cada pessoa. O Instituto Nacional de Saúde americano, ele sugere que a ingestão diária de magnésio deve ser por volta de 400 a 420 miligramas para homem e 310 a 320 miligramas para mulheres por dia. Além disso, pessoas que praticam atividades físicas intensas ou têm certas condições de saúde podem precisar de doses mais altas. É importante não exceder 350 miligramas por dia de magnésio em forma de suplemento, conforme essas diretrizes de segurança que eu acabei de falar. Não se esqueça que ele pode estar presente na sua dieta usual. Alimentos como nozes, sementes, grãos integrais, vegetais com folhas bem verdes como brócolis, a couve, leite e iogurtes. Mito 3, vamos lá? O magnésio é o único mineral importante para a saúde cerebral. Hum, será que é verdade? Embora ele seja crucial, ele não age sozinho. Minerais como zinco e ferro, eles também têm papéis fundamentais no funcionamento cerebral. Agora que desmistificamos alguns pontos importantes sobre o magnésio, vamos conversar um pouquinho sobre colágeno, um dos suplementos mais populares para a pele? Vamos começar por um mito do colágeno. Será que o colágeno ingerido vai diretamente para a nossa pele? O que vocês acham? Muitas pessoas acreditam que ao consumir o colágeno, ele vai direto para a pele e resolve todos os problemas de flacidez e rugas. Mas isso não acontece. Quando ele é ingerido, ele é decomposto em aminoácidos no nosso sistema digestivo e distribuído para diversas funções no nosso corpo, como síntese de colágeno nas articulações, nos ossos e na nossa pele. Embora ele ajude na pele, não é uma ação direta e imediata. Ele não faz mágica. É um aliado. Mas o processo é muito mais complexo do que parece. Outro mito. Aplicar colágeno diretamente na pele tem o mesmo efeito que tomar suplementos? O que você acha? Comente aqui embaixo comigo. Cremes que contêm colágeno são vendidos como uma solução para rugas e flacidez. Mas será que isso funciona de verdade? De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, O colágeno aplicado diretamente à pele não é facilmente absorvido, devido ao tamanho de sua molécula. É muito grande. Produtos tópicos de colágeno, eles podem hidratar temporariamente só a superfície da pele, mas não estimulam a produção natural de colágeno nas camadas mais profundas. Você quer melhorar a sua pele? Concentre-se em nutrição e cuidados que realmente estimulam a produção de colágeno. Outro mito. O colágeno resolve todos os problemas da pele. Colágeno é tratado como uma solução única para rugas, flacidez e problemas de pele. Embora o colágeno ajude, ele é apenas uma parte da equação. Fatores como proteção na exposição solar, exposição a solar adequada, alimentação rica em antioxidantes e hidratação são igualmente importantes. O colágeno é importante também, mas não é a única solução. O cuidado da pele deve ser diário, com rotinas específicas de skincare bem individualizadas para cada pessoa. Uma alimentação rica em verduras, proteínas de boa qualidade, evitando-se os produtos processados, manter uma boa hidratação e atividade física, tomar água é essencial. E agora que você já conhece a verdade por trás desses mitos sobre o magnésio e o colágeno, ficou claro que nem tudo o que se ouve por aí realmente é o que acontece no nosso corpo. Quer saber mais sobre como cuidar da sua pele e da sua saúde de forma eficiente? Aqui no canal temos vídeos falando sobre antioxidantes, alimentação e envelhecimento. Corre lá para assistir. E se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de inscrever no nosso canal, dê o seu like e ativar o sininho de notificação. Até a próxima!